Eu queria falar mais sobre essa batalha espiritual, que é fascinante isso, né? Da gente imaginar que existe uma batalha acontecendo agora, em vários momentos, por várias coisas. Está tendo uma pandemia no mundo, essa pandemia a gente não entende se é maligna, se é uma coisa que veio do demônio, se é uma coisa espiritual. Existem anjos tentando... Como que funciona essa batalha relacionada a essas grandes, sabe, vulcão que explode, doenças, guerras? Isso também é como se fosse um reflexo do que está acontecendo dessa batalha espiritual e o que está vindo para cá é o que vem dessa guerra espiritual? Ou é o contrário? Acontece uma coisa aqui e depois tem uma batalha espiritual sobre o que está acontecendo? Nesse caso específico, pontual, é profecia se cumprindo. Você está falando da pandemia? Da pandemia. Jesus, Mateus capítulo 24, Jesus fala que ia ter pragas, pestes, maremotos, terremotos, tudo mais. E ainda Jesus avisa, não tenham medo, porque isso é somente o princípio das dores. Eu creio que historicamente, biblicamente, eu entendo assim, nós estamos vivendo esse momento, princípio das dores. Não é o fim, é o princípio das dores. Está tudo acontecendo. Essa pandemia, na verdade, ela vem para treinar, adestrar o homem. Então, com essa pandemia, mais para frente, rolar uma vacina, o Bill Gates, não sei se você sabe, está preparando uma vacina. Uma vacina, ele pegou sete indústrias farmacêuticas, fez um pool, e ele pegou, com essas sete, ele vai criar uma super vacina. Ele está trabalhando nisso, que pretende estar pronto até primeiro semestre de 2023, aí entra o calendário de 2023 também. E essa vacina vai imunizar o homem de todas as grandes pandemias, tipo peste negra, ebola, varíola, inclusive... É um combo de vacina. É um combo, né? E ele está desenvolvendo uma nanotecnologia de um carimbo. Então, você tomou a vacina, eles dão um carimbo no seu pulso. Lembra, ninguém vai poder comprar, vender, se não tiver a marca na mão direita ou na testa. Aí, põe na mão direita, isso daqui é invisível, você não vê. Mas passa no aplicativo, ele fica fluorescente. Tanto é que o nome da substância é luciferase, curiosamente. Luciferase. Caramba! Aí, você tomou a vacina. Aquilo ali está rodando pela sua corrente sanguínea. Vai entrar em... São nanorobôs, né? É isso. Aí, vai entrar em contato com a substância que está aqui no seu pulso, que foi carimbado. Aí, fluorescente, faz a luciferase. Aí, com isso daqui, você pode, sim, pegar passaporte. Você pode viajar, você pode trabalhar. Agora, se você não aceitar, você é uma pessoa que traz um risco para a sociedade. Ninguém vai te empregar, sabe? Você está fora da rede comercial. Você está fora, saiu. Então, você não compra, não vende, não faz nada. É como se você não tivesse conta no banco, não tivesse dinheiro. Isso é o que a Bíblia diz que vai acontecer. E hoje, você vê o nosso comportamento. Você vai... É que agora o shopping fechou. Mas, quando você ia para o shopping, o que a gente faz? A gente estica a mão para ferir a temperatura. Automaticamente, você põe a mão direita. Já estão treinando o povo. Está treinando. E todo mundo está pianinho. Vamos tomar a vacina. É uma vacina que não tem ainda estudos conclusivos. Foi liberada... Todas elas. Todas elas. Em caráter emergencial. Pulou um monte de etapas. Porque está todo mundo desesperado. Está desesperado. Vamos ver o que funciona. Então, pulou um monte de etapas aí. Mas, o povo está aceitando. Aceita porque está desesperado. Está com medo. Então, melhor vacinar do que não vacinar. E parece que a Irmandade tem esse plano já que está... Tem, tem esse plano. E, segundo a Bíblia, é a construção do templo, a reconstrução do templo... É um dos sinais, a reconstrução do templo. A volta do povo judeu para o seu... Sim, que já está lá, já está em Israel, já aconteceu. O que mais? Jerusalém está anexado ali. Agora, ser reconhecido como capital, como a embaixada foi transferida. E, se Israel for atacada, hipoteticamente, Estados Unidos rechaça. Se os Estados Unidos destruir aquele domo da rocha... Acabou, né? E reconquistar aquele território que já era de Israel... Pronto, está tudo pronto. Tem o Instituto do Templo. Quem tiver curiosidade, pesquisa lá na internet. Instituto do Templo. O que é? É um instituto judaico. Eles estão preparados para a construção do templo. Eles têm a planta, eles já têm as vestes, têm os utensílios, têm o menorá de ouro maciço, custou não sei quantos milhões de dólares. Eles estão prontinhos, eles só precisam o espaço para construir. E, se construir, é guerra, né? Porque vai ter que derrubar. Vai ter que derrubar. Não é uma mesquita, é uma... O que tem lá no lugar? Eu acho que é uma mesquita. É uma mesquita? É, acho que é uma mesquita, se não me falha a memória. Então, aquele local é bem complicado. Então, se tiver uma guerra, explodir lá, Estados Unidos reconquistar o território, não tem como brigar com os Estados Unidos. É. Aí a China provavelmente vai estar do outro lado junto com... É, sim, aí vira uma guerra mundial. E Armageddon é uma região lá, não é? É, é uma região. Agora, uma guerra nos dias de hoje, com bomba nuclear, já não é mais viável. A arma química, ela é muito mais eficaz. Você soltar um vírus na população... Arma biológica. É uma arma biológica. Aí você preserva toda a estrutura, a cidade inteira. Você não destrói prédio, não destrói museu, não destrói nada. É, tem teoria de que várias... Epa, tirei aqui. Mas ainda está funcionando o áudio lá. Tá. De que várias armas biológicas estão sendo feitas em laboratório. Muitas. Muitas. O Covid poderia ser uma delas, né? Sim. Provavelmente foi. O que a Irmandade falou? Porque tem uma coisa... A Irmandade falou alguma coisa sobre isso? Falava que seriam desenvolvidas armas químicas, armas biológicas, para causar um preparo na população, para poderem aceitar, aceitar a vacina, aceitar, ser mais submisso, né? Mais submisso. E estão treinando, estão adestrando a população a ficarem mais submissos. Mas para a gente é complicado, porque de um lado a gente precisa realmente da vacina, a gente precisa, porque está morrendo gente para caramba, isso é real. É real. Mas sabe o que está acontecendo, né? Não sei o quanto que eu posso falar aqui, mas eu tenho recebido notícias de seguidores, né? Então não sei se de repente a pessoa escreveu por que escreveu, né? Ou escreveu porque está acontecendo mesmo, mas tem muitos hospitais que não tem mais leitos. Acabou o leito de UTI. Acabou. Acabou mesmo. Agora imagina que você é um cara que tem dinheiro. Aí você chega lá para o médico, um cara mais corrupto, olha o seguinte, eu te pago 10 mil pelo leito. Ele vai ver quem está mais encacado, né? Que essa pessoa aqui vai durar uma semana, no máximo. Eu aumento a sedação, diminuo o oxigênio, pronto. E não tem necrópsia agora. Agora é só Covid. Ah, é? Acabou a necrópsia. Não dá tempo de fazer necrópsia em todo mundo. Então, quer dizer, o negócio está ficando assustador, né? Está mesmo. Então, quer dizer, eu sempre oriento. Quem tem um parente com Covid internado, fica na cola. É. Visita todo dia, fica na cola, fica de olho. Só na última semana que morreu de gente conhecida, de parente, de amigo, cara, é absurdo. É, e não tem faixa etária. Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais nada. Aquela parte do Apocalipse que fala em os quatro cavaleiros do Apocalipse, né? Que é o anticristo, a fome. É, eu vou me ater o que é principal, que é o que está mais próximo da nossa realidade. O primeiro cavaleiro do Apocalipse, ele está no cavalo branco. Isso. No cavalo branco, ele representa poder. Você vê Napoleão no cavalo branco, Dom Pedro no cavalo branco, o príncipe no cavalo branco. Poder. E ele tem um arco nas mãos. Mas ele não tem flechas. E eu já li gente que fala que pode ser tanto o Jesus Cristo quanto o anticristo, né? Não, é o anticristo. Então, mas tem uma linha que fala que pode ser Cristo voltando. É, mas Cristo não apareceria com um arco. É. Sei lá. Então seria o anticristo. O anticristo. Ele vem com um arco nas mãos. E por que não tem flecha? Sabe onde está a flecha? Na nota de um dólar. Agora, a águia está segurando 13 flechas, né? Que são as 13 principais famílias do mundo, né? 13 tribos também? Não, do... Ah, famílias. Bilberg. Ah, os Bilberg. As 13... É, as grandes famílias. As famílias por trás das cortinas. É, por trás das cortinas, né? Tem muita coisa oculta na nota de dólar. Está escrito embaixo novos ordens do Seclorium. Quer dizer, nova ordem mundial vai partir dali. Tem uma corujinha escondida. Tem uma coruja? Tem uma coruja escondida. A nota bem no cantinho, assim. E ela representa conhecimento. Coruja é símbolo de conhecimento. Mas é uma ave noturna. Conhecimento das trevas, da noite. Enfim, tem um monte de símbolos. Eu tenho um vídeo que eu estudo sobre isso. Novos ordens do Seclorium. A gente estuda a nota de dólar. Então a flecha está lá. Quer dizer, o poder americano está lá. Então o anticristo está no cavalo branco, que denota poder. E com arco sem flechas. Sem flechas, porque ele vai argumentar primeiro. Ele vai trazer a paz na oratória. Ele não vem para a guerra logo depois. Não, não. Obama ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Só para tentar trazer paz no Oriente Médio. O Al Gore ganhou o Nobel da Paz. Justo o Al Gore. Por quê? O Al Gore é suspeito. Ele joga golfe. Eu costumo fazer alegoria... Porque o golfe tem a ver? Não, não. É uma alegoria que eu faço com os meus seguidores. Mas eu costumo falar que quem joga golfe faz parte de um clube de golfe. Entendeu? Então são todos amigos ali. Entendi. Pode até simular que são inimigos, mas é todo mundo na mesma turma. Não, não. Está todo mundo... Trump, todos os caras jogam golfe. Claro, a Rússia ajudou sim nas eleições americanas e tal. Então está tudo amigo, né? Então está o clube de golfe. Então vamos lá. Primeiro cavaleiro do Apocalipse. Então é o anticristo. O segundo está num cavalo vermelho. Já é o segundo ou não? Qual é a cor do segundo cavalo? É, ele vai vir em pestes, né? Mas o primeiro momento, que é importante ressaltar, ele vem trazendo a paz pela oratória. E a Bíblia diz que quando houver paz e segurança, haverá arrepentido e destruição. Então na hora que a gente achar, ufa, agora... É, passou, nossa, cara. Passou. Então vai ser um cara que vai ter uma boa oratória, ele vai trazer uma falsa paz, né? Só que depois vem arrepentindo a destruição. E tem um detalhe, sei como tudo corrobora. Apocalipse 17 tem uma profecia que fala sobre um oitavo rei, né? Sobre o oitavo rei. Então todo mundo conjectura quem é o oitavo rei e tal, né? E esse oitavo rei tem uma pista. Diz que a mulher, ela está sentada, está deitada sobre sete montes, né? Sete montes. Então a Roma está sitiada por sete montes. A mulher, a igreja. No caso aqui, a igreja corrompida. A meretriz. A meretriz, né? É, a meretriz, né? Aí o que acontece? O oitavo rei. Se a gente pegar o tratado de latrão, que deu o poder de Estado ao Vaticano... O Vaticano tem poder de Estado hoje, né? Tem Estado independente. Então foi feito um tratado de latrão, assinado em 11 de fevereiro de 1929. Assinado o tratado. Agora olha só como as coisas não são coincidência. Aí a partir do tratado de latrão, começa então uma contagem de papas, né? Então vamos ter primeiro Pio XI. Pio XI já estava no governo, né? Então ele não conta. Não conta. Ele já estava cumprindo. É. Então tem que vir da mesma linhagem. A besta que era é que há de vir da mesma linhagem. Esse é o oitavo rei. Então Pio XI não conta. Depois de Pio XI vem Pio XII. Depois vem João XXIII, que foi considerado... Depois de João XXIII em Paulo VI. Paulo VI. João Paulo I. Esse João Paulo I, ele falou que ele ia fazer uma investigação criteriosa no Vaticano porque ele suspeitava de infiltração de maçonaria lá. Curiosamente, o pontificado dele durou só 33 dias. Morreu. Não fizeram nem necrópsia. Morreu, não me ficaram o cara. Só porque queria levantar os maçons lá. É. Dom João VI. Aí vem João Paulo I I. É, porque é o João VI. João Paulo... Ah, perdão, perdão. João Paulo I. Sim, João Paulo I. Isso. João Paulo II. Aí nós temos o Bento XVI, que renunciou. Lembra do dia que ele renunciou? Treino pra caramba isso. Lembra do dia que ele renunciou? Renunciou no dia 11 de fevereiro. A mesma data que foi assinado o Tratado de Latrão. Sério? 11 de fevereiro de 1929. Ele renunciou em 11 de fevereiro de 2013. Renunciou. Aí, curioso, não sei se você lembra dos detalhes. Caiu um raio na Basílica de São Pedro. Foi mídia protantelada. Nossa, bem no dia que ele faz a renúncia, caiu um raio na Basílica. E a Basílica foi construída, uma boa parte dela, com pedras que vieram do Coliseu, que era um local de morte. Os cristãos eram lançados lá. E o Coliseu, por sua vez, foi financiado através do saque do tesouro do templo. Quando os romanos sitiaram Jerusalém, no ano 70, saquearam os tesouros, financiou a construção do Coliseu. E pedras do Coliseu foram para a Basílica. Aí caiu o raio na Basílica, bem na data que foi assinado. Então, aí saiu, Pento XVI sai e entra em cena o Francisco, que é o sétimo. Mas essa saída do Papa foi muito estranho, né? Foi estranho.